Música Fala galera, eu vou finalizar, voltando com mais um vídeo e comentando com vocês mais uma vez Call of Duty Modern Warfare e vamos continuar a nossa campanha Eu né, tô fazendo, gravando, não estou em live nem nada disso Então vamos continuar de onde a gente parou e vamos diretão E eu vou só cortando aqui e editando o vídeo pra não ficar muito grande Mas eu vou gravar tudo até o final, então vamos embora Deixa eu botar a legenda aqui de novo O que eu tirei, porque legenda no multiplayer é um inferno Ela fica uma merda, mas na campanha Principalmente pra vocês que estão vendo Eu acho legal Conta uma piada Como a Cia gosta de comer carne? Como? Bem macia Nada mal Que piada bosta Você contou ela em português Mantém isso perto Sim senhora Que piada bosta Radir tomou a posição elevada pra gente Meu pai chamava o Radir de Shabal Seu leãozinho O que aconteceu com ele? Ele morreu Lutando O Radir tá esperando pela gente Falei pra ele trazer tudo o que tinha Alex Saca só isso Ponto 338 Lá voa Perfura armaduras em até 600 metros Eu mesmo que montei Por favor Usa Ok Proteja ela com a sua vida Ela fará o mesmo pra você Valeu Radir Perfeito pra essa distância Vou te ajudar a mirar Alex Somos irmãos agora Me deixa orgulhoso Alex Ok Se deita É a melhor maneira de atirar equilibrado Olha através da mira Vamos deixar você no ponto Ache o clarão de luz Perto da estrada Aonde? Achei Achei Agora ajusta o zoom da sua lente Deixa comigo, comandante Quanta formalidade Ali Se agrupa com os demais Sim, comandante Fique com ele Verá minha equipe perto da estrada Opa Tô vendo eles Eles vão dar suporte pra gente Quando atacarmos o comboio da Alcatala As marcações verticais ajustam a distância Cada uma equivale a 200 metros Caraca, será que... O alvo tá a 400 metros Mira duas marcações acima Duas marcações Beleza Esse vento vai afastar os seus tiros do alvo Usa as bandeiras pra marcar a direção Atira contra o vento Pronto Caralho, compensando o tiro Que foda Meu irmão, seu maior fã Vamos tentar em outro alvo A uma distância diferente Tem uma casa azul à distância Consegue vê-la? Visual na casa azul Tem fruta na geladeira Distância 600 metros Atira quando estiver pronto Boa Oh, louco Ele é um ótimo atirador de fruta Ei, ouvi isso Ya hai, Wen Fiquem ligados, garotos Você já deve saber tudo Não se esqueça Use o ambiente a seu favor As bandeiras indicam a direção do evento Referências no terreno A distância Entendido Tá Agora presta atenção em qualquer atividade na estrada Eles devem estar chegando O cara faz parte das forças especiais E a mulher rebelde está ensinando ele a atirar Sei lá, né Mas Vai ver que o cara não é atirador de Elite Mas acho que ele saberia atirar dessa forma aqui Tirei a câmera, né Achei uma coisa Perto daquela bomba de óleo Ah, achei também São só os vira-latas Não, não vou atirar Continua de olho na estrada O lobo deve chegar em breve Não vou atirar nos cachorros Sacanagem Tirei a câmera, né Pra ficar melhor pra vocês verem E como eu tô gravando Não tem o layout de live Então a tela tá bem mais clean agora Cadê os caras? Um veículo se aproximando ao leste Entendido Não ataque Eles avistaram um veículo A direita Pode ser o lobo ou os homens dele Parece que finalmente temos companhia Não parece ser o lobo São batedores do lobo Segura o gatilho Espera pra dar um tiro certeiro Vai parar o carro Ali, consegue ver eles? Eles tão subindo no telhado De olho no telhado, Alex Dois, no telhado Opa, tô vendo eles Quatrocentos metros Atira quando tiver pronto Nossa, explodiu a cabeça do cara, velho Puta que paria Bele tiro Dois batedores do lobo a menos Ali, autorização pra aí O Hadir é engenhoso Ele tá preparando uma armadilha Pros homens do lobo Alex, dá cobertura pro time Que tá preparando o carro Matar o lobo Não garante que a gente consiga Achar o gás roubado Verdade O que acontece se você não achar? Eu preciso achar Porra, a gente escuta o carro daqui? Caralho Cadê os caras? O carro tá ali Prima, tô vendo Um comboio ao leste Entendido É agora Lutem com tudo, primos Os soldados do lobo estão aqui Alex, à direita da estrada Três veículos da Alcatara Sei Não atire agora Deixe que se aproxime Ataco? Não Deixa eles chegarem mais perto Mais perto Vamos Não tenha medo Eles viram Tão indo até o carro Hadir Tô vendo eles Se prepare, Alex Explode o carro, Alex Atacar! Atacar! Abre fogo! Eles estão à direita do ônibus Na bunda Boa, Alex Verifica as janelas Dentro do ônibus Boa, Alex Aqui é no ônibus Aqui é no ônibus Boa O ovo enviou reforços O ovo enviou reforços Hadir, faça sua equipe recuar Não deveríamos recuar Oi Ali, volte Saia daí Atira nos motores Para eles Boa, mira Fechei Acabou a munição Aí, vem eles Nossa senhora Solta a linha Ai Ai, ai, ai Caraca, morri Porra Tava dando umas balas Bonitas Ali, ui Aí, vem eles Porra, de novo Caraca Duas vezes Pera, puta Aqui Aqui, porra Nossa Senhora! Aonde? Tem que subir então. Cadê? 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 Já vi. Cadê? 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 Acho que tá lá naquela casa azul. Ah não, ali. Lá atrás, não é? Tô de olho nisso. Tira agora, Alex. Porteiros eliminados. Carro bombo à esquerda, à esquerda! Para aquele carro, Alex! Acerta de novo! Acerta o carro, acerta o carro, já! Tira no motorista! Caralho, tá foda. Atire nele, Alex! Atire nele! Caralho! Essa foi por pouco. Boa pontaria, Alex. O lobo deve tá vindo, senão eles não teriam mandado essas forças pra limpar o caminho. Começa a armar os explosivos, irmão. O Hadjir e eu vamos reforçar o perímetro, Alex. Vai pro abrigo a leste e recarrega pra enfrentar o outro. É, malandro. Vai sacar aqui. Molotov. O que mais? Não sei se eu pego essa daqui, eu fico com essa sniper minha. Acho que eu vou ficar com a sniper minha, sabe? Mais explosivos, Hadjir? Nunca é demais. O mesmo de sempre. Inimigos chegando perto, acaba com eles. Atenção à distância. Alex, o Capitão Price tá chamando no rádio. Diz que é urgente. Aqui. Pronto. Eco 3-1 pra encarregado. Alex, o lobo escapou da cidade. Ele tá indo pra sua direção. E os rostos estão no encalço dele. Soldados em contato, encarregado. Não levantem. Não deixem que vejam vocês. Cuidado. A caminho. Te protejam. Esses tiros tão vindo da estrada. Acerta ele agora. E ele. Aonde? Pra vir. Nossa, na minha cara. Pior que eu vi a bala viajando. Alex, o lobo escapou da cidade. Não levanta. Não treinam. Não deixem que vejam vocês. Caralho, o vento tá forte não Olha a curva da bala Pô Alex Alcatala se reagrupando do outro lado da estrada Pode ser ele Pegue esforço Caralho Irmã, fumaça, fumaça branca à esquerda Alex, ache uma maneira de parar eles Como? Mira nos pneus pra segurar eles Não dá pra penetrar aquela blindagem Acerta os pneus Continua assim Alex O bagulho continua andando, você dá tiro no pneu Cadê? Ali Estão indo assim Alex Estão encobrindo o avanço deles Caraca, eu não vi nada maluco Cacete, estamos chegando aonde? Da onde? Ah, dali do outro lado Ah Ah Não Moc Esses atos de baixo tem que perder de fogo. Bora, a gente tem que ir. Eita. Vai, 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 vai. Cadê o cara? Nossa. Me siga, hein. Toma bala. É isso aí. Porque ninguém mata ele, mas me matar, mata. Cadê o cara, viado? Meu carro tá cheio de explosivos. Tá na hora de usar eles. Abre a caçamba rápido. Eu dou cobertura. Aham. Nossa senhora. Nossa senhora. Cadê a máscara? Caralho, eu vou morrer. Cadê a máscara, filha da puta? Morri. Vamos morrer. Vamos morrer. Cê é louco. Irmão. Irmão. Marca. Por que você fez isso? Não tivemos escolha, Farah. Nada mais importa. Esse é o jeito mesmo. Irmão. Irmão. Aí. Aí, maluco. Alex. Me escuta. Eu roubei o gás dos russos. Pra ajudar a gente. Só pra ajudar a gente. Filha da puta. Fala pra Farah. Fala pra ela. Traiu a irmã. Vinte anos atrás. Vinte anos atrás. Eu posso mexer aqui. Mas eu tô com o movimento bem limitado. Mamãe. Acorda. Acorda, mamãe. Acorda. É ela pequena. Tem uma criança aqui. Depressa. Irmão, vem se escombro. Traga a serra. Tem alguém aqui. Cubra os seus olhos. Levante. Levante. Cuidado. Cuidado indo ela. Ela tá bem. Tomou a garota. Bem novinha. A minha garota. Venham. Tirem ela. Papai. Pegamos ela. Papai. 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 Postem ela pra cá. Peguei. Deem ela pra mim. E a doce para. Ainda bem que voltou. Mamãe. Mamãe. Cadê meu filho? Caralho. Para, para. Cadê o rádio? Deixamos ele em casa estudando. Caralho. Vamos achar o rádio. E deixar a cidade, tá? Olha aí. Olha aí. Já vi. Estão procurando. Por favor, atentos da resistência. Temos que ir. Amor. Ainda tá em casa. Vou te ajudar, irmão. Fui aqui. Papai. Tô com medo. Não, toma a droga. Estamos juntos. Vem crianças aqui. Por favor. Fui aqui. Ataque. Puta que pariu. Agora eu sou ela pequenininha. Certo. Vamos lá. Por aqui. Agora, querido. Me siga. Não deixe que os russos te perdem. Me siga, garotinha. Tira sua boca, Farah. É veneno. Estou referido. Está presto, Farah. Estamos no caso. Para casa, Farah. Me expulsa. Por favor. Adi. Adi. Opa. A bomba. Fechei a janela. Como você falou. Bom, garoto. Ficaremos a salvo do gás. Vocês dois venham comigo até a cozinha. Cadê a mamãe? Sinto muito, meu garoto. Ela não vai vir. Por que estão fazendo isso, papai? Acham que estamos ajudando os rebeldes. Toma essa máscara. Temos outra para Farah? Vou ajudar a sua irmã. Você precisa de uma. Toma. Aqui, tomem esses telefones. Usem eles se vocês se separarem. Tá bom. Vamos cruzar a ponte e ir até as montanhas. Vamos ficar a salvo. E se nos pegarem, Baba? Eles vão te levar e te trancafiar. Eu não quero ir. Olha. Olha, eu sei. A gente vai voltar, eu prometo para você. Adi, seja forte agora. para sua irmã, tá? A mama está aqui e mantém essa limpa. É assim que se sobrevive. Entendeu? Sim, Baba. Me escuta. Quando a gente entrar, fica comigo, tá bom? Baba, Baba. Aqui, atrás de mim. Ih, fodeu. Por favor. Não tem ninguém aqui. Só as minhas crianças, por favor. Por favor. Caralho. O cara é de batalha Essa puta! Vai pra cá, caralho! O que é, galera? Tá sopito mesmo! Não! Caraca! Tem que... Ai, cacete! Caraca! Mato o pai dela! Caraca! 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 Vou pra onde agora que eu não sei? Tem que fugir dele Não tá ali Não, 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 não O que é que eu quiser, não vou atirar Não tenha medo Caraca, e agora? Tem que sair daqui Arma, tá no chão aqui É isso Vai, não se mexa Nossa Olha o que tem que me aperta, sua vaca Eu pui a luta, sua creiozia de merda Daí a caralho Daí a fi, seu puto de rapa Seu puto, seu puto Estou tentando me guiar pelo som dele ... Ah, ah, ah. Moro, puta raça! Ai, 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 mon. Puta que pariu. Caralho, que bagulho difícil você lutar contra um soldado, viado. Moro, puta raça! Pessoa aí, estamos... hum, fodeu garoto nossa senhora mete a tesoura mete a tesoura mete a tesoura mete a tesoura nossa senhora nossa caralho que missão é essa? é pesado demais temos que ir peguei vamos lá baba meus amores você tem que se levantar não posso não posso ir com vocês o que fazemos? sobrevivam não importa o que aconteça não parem jamais morreu não alcança a fechadura vem vou te levantar abriu abriu para espere tem soldado tem soldado a gente pode ir silencio silencio eu vou para preparar as voltas o nosso trapal vai é o 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 Acho que não nos vira Por quê? Mano, precisamos vir É por isso que o Jusso tá um puto pra caralho com esse jogo Estão matando tudo Tem soldado Tudo perto de mim, tá bom? Vamos até aquele carro azul Do outro lado da rua Certo? Me sigo Porra, até galinha tão matando Caralho, puta Caraca, bicho A agulha é tenso Por aqui Eu tô na frente pra você tá seguindo Você se feriu por um gato? Fique bem Fique bem Me segue Ela é menor que ele Mais nova Fica calma Guarda seguro Por que eles estão fazendo isso? Não Por que eles estão fazendo isso? Os robes foram esboçados por terroristas Verde soldado Verde soldado Ou soldado Feito Bruxelero Não vem te fazer nenhuma gracinha, entendido? Você também, Bruxelero Não vai ter muito tempo Não vai ter muito tempo Não vai ter muito tempo Ih, caralho Você mandou ele Ah Se a gente correr Eles nos pegam Precisamos do caminhão Vão te ouvir Eu vou Acha uma arma Se você se assustar Usa o telefone pra distrair Não deixe de pegar Não vou Não vou Não Não Eu encontrei o revolver Ah Ah Sama no palco me pôr Olha Prima não Fica 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 Ela é pequenininha pra caralho Tira ali de perto do caminhão Nossa senhora Vou dar um bocão no soldado desse Nossa acertei o tiro nele na cagada Dei o tiro sem fazer nada Só atirei, apertei o gatilho e acertei o cara Vamos sair logo daqui Eu te dirijo Ih, caralho Pega ele Vai Não, solta Solta Não, me larga Fora Então vocês são os cães que mataram meus soldados Caracolhos Voltando Tudo bem Você tá bem Cadê ele? Cadê ele? Já foi, Farah Radir Radir Maldito Para com isso Cadê você? Foi Radir Radir é o ladrão Sinto muito Então eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia Eu não queria você saber Sem problemas, Farah A gente cuida dele A gente tem que sair daqui Agora É, isso aí Caralho Missão com as crianças é foda Puta merda Vamos pra próxima